Guilherme Alves já está posicionado aqui, está na Delegacista do Áudio Repressão a Ações Criminosas, né, a Draco, onde o pessoal está envolvido numa operação, cumprindo mandados de busca e apreensão em Goiás e também no Rio de Janeiro. Que operação é essa, Guilherme? Bom dia. Bom dia pra você, Oluares, bom dia a todos. Inclusive, eu estou aqui, bem tola, de vários calibres, tem fuzil, tem muito armamento apreendido. O delegado está aqui comigo para falar sobre esse caso aqui da Draco. O delegado, fala um pouquinho pra gente sobre essa operação. Muito boa tarde pro senhor. Boa tarde a todos. Sim, é uma investigação desencadeada hoje pela Polícia Civil, a Operação Breaking Bad. Foi resultado de uma investigação de várias mesas da Draco, né, que tinha por objetivo apurar os crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de capital e outros delitos, né. Durante essa investigação, foi possível a identificação de um núcleo responsável pela operação financeira dessa organização criminosa atuante aqui no estado de Goiás, mas oriunda do estado do Rio de Janeiro. E foi possível também a identificação do setor responsável pelo apoio logístico, operacional, venda de torpecentes e também membros do chamado Conselho Final, que são aquelas pessoas responsáveis por pedir as deliberações sobre diversos assuntos, como o estabelecimento de pontos de comercialização, distribuição, o tabelamento de preços de torpecentes, inclusão ou exclusão de membros, inclusive até a expedição de castigos e determinação de homicídios, né. Polores, essa operação acontece em seis cidades de Goiás e também no estado do Rio de Janeiro. Mais de 100 policiais estão envolvidos. Até agora, delegado, são 12 presos, mas são 16 mandados para serem cumpridos, né. Isso, até o momento são 12 presos, as diligências continuam. Vale ressaltar que durante a investigação foi possível identificar nas contas bancárias dos investigados e também de laranjas, voltou a movimentação financeira na ordem de mais de 15 milhões de reais por ano e ficou comprovado na investigação que esses valores eram oriundos de diversos crimes, como comercialização de entorpecentes, armas, roubos e diversos outros crimes. A gente percebe aqui que a gente tem armas de grosso calibre, tem fuzil. Como é que essas armas eram usadas por essa organização? Eram alugadas, eles usavam para ameaçar de alguma maneira ação também e na comercialização de armas também. Polores, está aqui então o doutor falando dessa operação que acontece desde as primeiras horas da manhã de hoje. Já são 12 presos, viu, Polores? Obrigado, Guilherme. Parabéns à polícia, né. Obrigado, Guilherme.